Olá meninas, dou a idade para amanhã, sexta-feira dia 20, vamos lá! Ah, antes gente, deixa eu falar, no Instagram ou no Face está lá o endereço, o telefone, tá? É bem logo que você entra na página, no YouTube eu estou colocando o WhatsApp na legenda Deixa eu falar mais uma coisinha, olha que lindo gente, eu peguei esse aqui para mim Vou até trabalhar com ele amanhã, ó, é a blusa, a blusa eu acho que tem aquela outra cor da minha amarela, tá? O que eu peguei, essa daqui é um M, ó, vai sair acho que 40 reais e essa calça linda, olha gente E tem umas calças que é mais bonita, porque tem zíper aqui, tá? Essa não tem, eu peguei a básica, eu acho que vai sair 45 reais, mas é bem poucas unidades Olha que lindo gente, com tênis, ó, e o tecido é tipo um veludinho, maravilhoso Vamos lá, ah gente, deixa eu contar, deixa eu contar não, deixa eu falar uma coisa Eu vou contar as peças do provador, tá? Então, ó, tem dois provadores só na loja Você entrou, entra só duas pessoas, eu vou contar Quando uma pessoa sair e me dá a roupa e entra a outra, tá? Então vai ser assim agora, vamos lá Gente, olha que lindo esse blazer maravilhoso Da Cortelli, tamanho 40, por 50 reais, gente Olha isso aqui, que lindo esse blazer da Cortelli, tamanho 40 Veio esse conjuntinho bem basiquinho, tá, ó Ele é tamanho G, ó, é o moletomzinho, é a blusa e a calça no tamanho G Esse tá bem baratinho, 40 reais, tá? Veio também essa calça, ó, com lycra, tamanho 50, por 18 reais Gente, esse vestido aqui é lindo, é da marca PA, tamanho 42, gente, olha que lindo 45 reais, tá? Maravilhoso Esse aqui, ó, não repara minha meia, gente, que tá bem velhinha, ela tá frio Essa daqui é uma calça, tamanho GG de academia, ó 31,50 Veio essa calça aqui também, ela tá com 27 reais, é tamanho 46, é com lycra, tá? Essa também, ó, ela é tamanho 46, 18 reais Essa daqui é aquela mais curtinha, tá, meninas, ó 18 reais com lycra Veio essa também, ó Tá? Ela é um tamanho G, ela vai tá por 27 reais Veio essa calça também, tamanho G Ai, eu nem coloquei preço nessa, meninas Ela também vai tá por 27 reais, tá? Eu vou colocar dentro, esqueci Veio essa também, ó, essa daqui já é uma pantacur, tá? Tem céu Tamanho 44, mas eu achei que 44 grande, tá, meninas? Eu acho que não sei se que é melhor 18 reais Calça, essa daqui é nova, olha que linda essa calça nova Ela é tamanho GG, ela está por 40 reais Coletinho, ele está por 18, perdão, 27 reais esse coletinho E ele é tamanho G Essa blusinha aqui é nova, olha que blusinha mais linda, gente, ó Olha atrás dela, que linda Ela é tamanho M, 36 reais Veio também este blazer vintage, né? Olha que lindo, gente, esse blazer Ele é mais alongado, ele é mais comprido Ele está por tamanho P, 45 reais Veio também esta blusinha, que tá linda, novinha essa daqui, gente, ó Olha que gracinha, olha atrás Ela marca M, tá? 36 reais Veio essa também, tamanho P Ela vai estar por 27 reais, essa daqui Esse daqui é um vestido Ele é tamanho M, vai estar por 40 reais Veio esse aqui, maravilhoso, esse vestido Ele é tamanho 42, ó 45 reais Veio esse blazer tamanho P 27 reais Deixa eu pegar aqui, gente, tem bastante coisa Essa blusinha novinha, ó Tamanho M Olha que linda em veludo 36 reais Essa também, ó, tamanho M 27 reais Essa daqui é uma camisa tamanho P 18 reais Essa daqui também é tamanho P Mas é um P grande, tá, meninas? Eu acho que é um M serve Ela está por 18 reais Calça da Zara Tamanho M Ó, calça da Zara Tamanho M Por 27 reais Camisa Tamanho 42 R$ 18 R$ 18 R$ 18 É estilo mais joquetinha Essa daqui, gente, ó Camuflada Tamanho M Ela vai estar por 27 reais Calça novinha, tá? Essa daqui, ó Estica super bem Ela é tamanho M Essa calça R$ 36 R$ 36 Essa daqui, gente, ó Camisa Os cachorrinhos, tá? Nela A estampa Tamanho 40 R$ 18 Essa daqui é nova Nova com etiqueta, tá? Olha que linda essa daqui Tamanho P Mas é um P grande, tá? R$ 36 Mais uma camisa Ela está por 27 reais Olha que linda, gente Tamanho P Maravilhosa essa estampa Vem também essa daqui Tamanho P R$ 18 Tá? Essa daqui Ela é tamanho M R$ 27 Essa daqui de veludinho R$ 27 Ela é tamanho P Esse aqui é estilo cardigan Olha que gracinha, gente Uma graça Novinho, tá? R$ 31,50 Veste um P Veste um M Gente, olha essa aqui Que está usando, né? Muito Olha, que linda Tamanho M R$ 31,50 Essa daqui é nova, gente, ó R$ 27 Tamanho P Duda Lina, meninas, ó R$ 27 Essa da Duda Lina Tamanho 42 Essa daqui Ela é R$ 27 Tamanho M Blazer, né? Essa daqui é uma camisa linda R$ 27 Tamanho P Olha que linda, gente Maravilhosa Caixa Lanzinha Tamanho M R$ 18 Essa daqui é da Cortelli Tamanho 42 Essa camisa linda R$ 27 Ai, gente Esse aqui eu achei lindo Esse vestidinho, ó Olha que graça, né? Com o couturinho Tamanho G Por R$ 40,00 Novinho Esse aqui é um conjuntinho Eu acho que veste um M, tá, gente? É a saia Veludo Cotelê E o blazer, tá? Ele está por R$ 50,00 O conjuntinho, tá? Vale muito a pena Essa daqui é uma blusinha Tamanho G Tem um cachorrinho, ó R$ 22,50 Calça em cirrê R$ 27,00 Ela é flare, tá, gente? Tamanho G Mas, ó Não é um G muito grande, não Vestidinho R$ 27,00 Tamanho M Básico Mas é lindo Essa daqui também, ó É Bode Tamanho 44 Em cirrê R$ 27,00 Vestidinho também, ó Meia estaçãozinha Olha que lindo Tamanho P R$ 27,00 Essa calça de academia Também tamanho G R$ 31,50 Veio também essa daqui, gente, ó Pra bater, pra trabalhar Tamanho G R$ 18,00, tá? Agora eu vou pros sapatos Vamos lá Veio este escarpão Gente, acho que foi usado uma vez só Escarpão da Visano Tamanho R$ 37,00 R$ 36,00 Ah, gente, veio essa blusinha também, ó Deixa eu mostrar Blusinha Olha que linda De lurex Tamanho M, tá? É um M até grande R$ 27,00 Veio também esse sapato da Beira Rio Esse é novo, tá, gente, ó Olha o saltinho dele Novo R$ 45,00 Tamanho R$ 37,00 Vamos de tênis, né? Tênis da Cota Têninho da Dakota R$ 31,50 Tamanho R$ 38,00 Santa Lola Têninho da Santa Lola R$ 27,00 Tamanho R$ 37,00 Esse aqui pra bater, gente Pra trabalhar É ótimo Esse aqui da Visano Tá uma graça R$ 36,00 Tamanho R$ 37,00 Mais um tênis, ó, gente Pra trabalhar, né? Super leve Tamanho R$ 36,00 R$ 27,00 Via Marte, meninas, ó É tamanho R$ 37,00 R$ 27,00 Esse aqui, gente, ó Comfort Flex Sabe que é super, hiper, mega conforto Tamanho R$ 38,00 Por R$ 36,00 E veio esse tênis da Nike novo, gente Ó, tamanho R$ 39,00 Por R$ 45,00 Tá novo Lembrando que as minhas novidades É pra amanhã sexta Então, gente, amanhã Assim que der um tempinho Eu faço um vídeo das calças, tá? Ai, gente, eu gostei, ó Super, ó Dá um conjunto Mas você pode comprar separado também Tá bom? Tchau, meninas